Shorts Ninônicos, hoje é dia e fazer um carinho na chuchu né, chuchu muito visado aqui na chácara ninônica, essa chuchuzila O lobo não gosta da chuchu, o leve piruchevo ataca chuchu de maneiras inapropriadas, olha o cabelão da chuchu, coisa linda ó Olha esse cabelão ó, olha que cabelão bonito da chuchuzila, tadinha da chuchu, olha a deita ó, é uma showy, show a panção da chuchu ó, que delícia essa panção dessa chuchuzila Tadinha da chuchu, deixa ela aqui ó pessoal, ela acorda e ela gosta de ficar tomando solzinho aqui de barriga pra cima Para sintetizar a vitamina D, essa chuchuzila que é esperta, essa chuchuzila é saúde pura Shorts Ninônicos